Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Esse aqui é o nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. E eu quero dividir com você, por um instante, um pensamento a respeito da Bíblia Sagrada. Na verdade, é mais a respeito de um personagem da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de ver com vocês, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pelo menos sete verdades a respeito da pessoa de João o Batista. Não quero entrar aqui nos méritos históricos, teológicos, culturais, mas, biblicamente, de uma maneira muito simples, muito clara e bem objetiva, falar-lhes sobre sete verdades a respeito da vida de João o Batista. Eu começo falando sobre o sétimo ponto. E eu vou usar o sétimo ponto como uma base para ir ao 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O João, capítulo de número 5, por exemplo, o seu versículo 35, no Evangelho de Jesus, segundo o registro de João, seu capítulo 5, versículo 35, o texto diz assim, Ele era a candeia que ardia e alumiava. A outra versão bíblica dizer que João era a lâmpada que ardia e iluminava. E vós quisesse alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Esta é a primeira verdade bíblica a respeito de João o Batista, que na minha ordem eu coloco como a sétima verdade. Se eu for compendiar as verdades, a primeira está no capítulo 1, e no versículo de número 6, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim, Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Primeira verdade a respeito de João o Batista, ele foi um homem enviado de Deus. e isto é de suma importância para a nossa fé cristã e a título ministerial eclesiástico, então nem se fala, porque há muitos homens que não foram enviados por Deus. Mas a Bíblia faz uma declaração afirmativa. João o Batista não entrou no ministério de Alegre, não caiu de paraquedas, não se autodenominou homem de Deus. Há um testemunho aqui, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele não tinha títulos, mas ele tinha nome. Ele não tinha cargos eclesiásticos, mas ele tinha nome. Ele não alto se promoveu, mas Deus o enviou. Esta é a primeira verdade. A segunda verdade está no capítulo 1, versículo 8. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João, embora sendo enviado por Deus, João, embora tendo apenas o nome, João, ele não ousou ser a luz. Há uma afirmativa de que ele foi enviado por Deus e o seu nome era João, mas também há uma afirmativa de que João não era a luz. mas ele dava testemunho, ele testificava da luz. João não tinha luz própria. João recebia esta luz do pai, mas falava de uma luz maior, que era a do filho. João não ousou ser a luz. João falou e testificou a respeito da luz. Isto é uma disciplina para nós, que ainda que Deus tenha nos levantado, ou ainda que Deus tenha nos enviado, a glória não é nossa, a luz não é nossa. Alguém precisa ser adorado e este alguém é Cristo. Terceiro lugar, João, capítulo 1, versículo 20. E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Terceira verdade a respeito de João é que as autoridades de Jerusalém mandou os levitas irem até o seu campo de trabalho fazer algumas perguntas a João. e uma dentre essas perguntas era és tu o Cristo? E João confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Esta é a terceira verdade. João não era o Cristo. Confessou e não negou, eu não sou o Cristo. João não quis pegar uma carona na fama, no nome de Cristo, no ministério de Cristo, como infelizmente muitos estão fazendo em nossos dias. Estão esquecendo quem é o dono da igreja, o fundamento da igreja, o Senhor da igreja. João não era o Cristo. A quarta verdade está no capítulo 1, versículo 21. E perguntaram-lhe, então quem és tu? És tu Elias? E disse, não sou. João disse, não sou Cristo. E João disse, não sou Elias. Em Lucas, capítulo 1, há um testemunho de que João viria na virtude e no poder de Elias. Por causa disso, alguém está dizendo, então és tu Elias? Ele disse, não. Eu venho na virtude e no poder. O ministério é semelhante. O Deus de Elias é o meu Deus. Mas Elias era Elias e eu sou João. Eu não sou Elias. Com isso, ele nos ensina não só não pegar a carona no ministério de alguém, mas ter a identidade própria. Não seja um clone, seja original. Deus conhece você pelo que você é e não por aquilo que você fantasia ser. A quinta verdade, ainda no versículo 21, encerra o versículo dizendo, és tu o profeta? E respondeu, não. E aqui eu vejo dois pontos bem interessantes. Quando eles perguntam para João, és tu o profeta? A resposta de João é não, categoricamente não. Perfeito, João está certo? porque se ele responde que ele é o profeta, seria o mesmo que ele dizer que ele era o Cristo. Porque a expressão o profeta é uma profecia, é uma expressão que está no livro da lei do Senhor em Deuteronômio, onde Moisés reuniu o povo e disse, o Senhor levantará um profeta maior do que eu. E este o profeta maior do que eu era Cristo. Ele estava falando de Jesus. Se João falasse, eu sou o profeta, seria o mesmo que ele dizer, eu sou o Cristo. E esta é a quinta verdade a respeito de João. João não ousou entrar no campo da profecia e pegar uma carona no palco profético para dizer que ele era o profeta. Ele diz, eu não sou. junto com este quinto ponto e fazendo alusão a esta expressão, me lembro que em dado momento, em que em João capítulo 5, Jesus vai mencionar, o povo saiu a questionar em João e Jesus disse, o que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? É verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher não se levantou um homem como João. e Jesus diz assim, e João é profeta. E João é profeta. Perguntaram para João, porventura, estuou profeta? E disse, o profeta não. Mas Jesus está dizendo, João é profeta. Melhor do que pegar a carona no ministério de alguém é ter o testemunho do próprio Deus que enviou e está dizendo, ele é profeta. A sexta verdade a respeito de João está em Mateus em João capítulo 10 em João capítulo 10 versículo 41 veja comigo João capítulo 10 versículo 41 esta linda e sexta verdade e a verdade é uma só e muitos iam ter com ele e diziam na verdade João não fez sinal algum mas tudo quanto João disse deste era verdade João não fez sinal algum se nós passássemos João no crivo numa sala de gabinete pastoral para entrevistá-lo e o critério fosse sinais milagres prodígios maravilhas João não passava em nenhum o texto diz João não fez sinal algum se se o teste para ser obreiro fosse sinais prodígios maravilhas João não passaria se o teste para ser homem de Deus cheio do Espírito Santo profeta vaso fosse algum sinal João não passaria porque está escrito que João não fez sinal se perguntássemos para João o Batista João quantos cegos enxergou no seu ministério ele diria para nós nenhum quantos coxos andaram nenhum quantos surdos ouviram nenhum quantos mudos falaram nenhum e mortos quantos foram ressuscitados nenhum quantos demônios você expulsou de pessoas nenhum leprosos quantos foram limpos nenhum quantos milagres quantos sinais nenhum se esse for o critério João não serve mas a luz da Bíblia o João que não fez nenhum sinal está escrito em João 1 6 houve um homem enviado de Deus e o seu nome era João mesmo que João não operasse nenhum milagre em João 1 em João 10 versículo 41 aonde diz que ele não fez sinal algum tem uma mensagem tremenda encerra assim mas tudo quanto João disse deste falando de Cristo era verdade tudo que João pregou a respeito de Cristo era verdade João disse eu vim na frente dele mas ele existe antes de mim era verdade João disse convém que ele cresça e eu diminua era verdade João disse eu vim para preparar o caminho para endireitar as estradas porque eu venho batizando com água para remissão de pecados mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu é verdade ele vos batizará com o Espírito Santo é verdade tudo que João falou a respeito de Cristo era verdade mesmo que ele não tivesse sinal nenhum do ministério mas a pregação dele era verdadeira o que o texto nos ensina que nem sempre onde há sinais prodígio maravilha a verdade está sendo pregada nem sempre os sinais os prodígio e as maravilhas confirma a verdade que a boca está falando não estou ignorando os sinais os prodígio e as maravilhas mas entre os sinais e a verdade eu fico com a verdade porque tem muita gente que depois que recebeu os sinais os prodígio e as maravilhas e quando descobre que aquilo que a boca falou não era verdadeira mesmo com os sinais caem desistem e fracassam na fé mas quando a nossa vida está pautada na verdade nada nos rouba e nos arrancam da presença do Senhor Jesus sexto lugar sétimo e último lugar eu volto então a primeira leitura João 5 e o versículo de número 35 ele era a candeia que ardia e alumiava ele era a lâmpada que ardia e iluminava essa é a sétima verdade João era uma candeia João era uma lâmpada acesa João era uma tocha uma luz João ele iluminava ele não era a luz mas ele iluminava ele não era o caminho mas ele mostrava o caminho ele não era a verdade mas ele falava acerca da verdade João ardia cheio do espírito João ardia cheio da verdade João ardia por falar as verdades de Cristo João era a lâmpada de Deus na terra que o Senhor possa fazer isso comigo e com você que possamos ser enviados por Deus que possamos dar testemunho da luz que é Cristo que possamos testificar quem é Cristo que possamos nos colocar no lugar que somos e não querer ser alguém que não somos reconhecer que Jesus é o profeta e deixar ele dar testemunho de quem somos entender que ainda que não realizemos milagre nenhum todavia a verdade que pregamos precisa ser verdade na nossa boca assim nós vamos arder e vamos também ser referências para levar pessoas a Cristo e não a nós Jesus é mais importante do que nós Deus em Cristo te abençoe esta é uma palavra de apenas reflexão bíblica ao seu coração e não a nós O que é isso?